O mundo há de saber que tem o Cristo O mundo há de saber que tem o Deus Seu sangue derramou, em mim como me tornou O mundo há de saber, o mundo há de saber O mundo há de saber que Cristo salva E há de conhecer, seu grande amor Seus bens vai entregar, ao quem o aceitar O mundo há de saber, o mundo há de saber O mundo há de saber, porque eu canto O mundo há de saber, que sou feliz Eu quero demonstrar, que Deus o amor sem par O mundo há de saber, o mundo há de saber O mundo há de saber, o mundo há de saber Obrigado.